Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no software Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo o Gearbox. Nós vamos fazer agora o eixo aqui da engrenagem menor. Então este é o vídeo número 4. Eu tenho aqui a peça pronta em 3D. Eu tenho aqui o desenho em 2D, todo detalhado. Tenho aqui o arquivo em PDF, com todos os desenhos, está todo detalhado aqui. O Gearbox inteiro. Nós vamos fazer esta peça. Este arquivo em PDF, você faz o download aqui no vídeo que você está assistindo. Você vem no vídeo, clica em mostrar mais. E você tem aqui o arquivo em PDF para download. Para você fazer e acompanhar o tutorial. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Nós temos aqui as peças que fizemos nos vídeos anteriores. Eu vou começar aqui um arquivo novo. Vou clicar em New. Está selecionado aqui Métrico. Está selecionado Standard Milímetro IPT. Vou clicar em Create. Estou na tela de desenho do Autodesk Inventor. Vamos ver no PDF. Nós vamos fazer esta peça. Então vou fazer aqui o Sketch. E depois fazer o Revolve. Eu vou começar aqui com este canto. Com o diâmetro de 45 por 35. Vou fazer bem passo a passo. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui no XY Plane. Ele ajusta o Sketch na tela. O plano. Vou clicar aqui em Line. Vou clicar na origem. E vou aqui para a esquerda. Clicar e fazer a linha. Está horizontal. Vou clicar. Vou apertar Esc para sair de linha. Vou clicar na linha. E vou clicar aqui em Center Line. Então eu converti a linha para Center Line. Eu vou usar isto aqui como referência para fazer o Revolve. E vou fazer o meu desenho deste lado. Então vou clicar em Line. Vou clicar na origem. Este diâmetro inicial é 45. Então vou entrar aqui com 45. Dividido por 2. Enter. Então ele faz o segmento para mim. Vou ajustar a tela com o rolete. Então ele fez o segmento do raio para mim. Vou continuar aqui para o lado. Esta dimensão é 35. Vou dar Enter. E vou subir aqui e fazer o outro diâmetro aqui. Vou parar aqui. Clicar e parar. Apertar ESC. Está dimensionado aqui 22,5. Então vou fazer outra dimensão. Vou fazer a dimensão de diâmetro. Então vou clicar aqui e deletar. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. E clicar na Center Line. E clicar aqui do lado. E confirmar a dimensão de 45. Eu poderia deixar o 22,5. Mas eu vou fazer assim. Prefiro fazer assim. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer o diâmetro 55 por 25. Vamos voltar. Então vou clicar em Line. Vou clicar aqui neste Endpoint. Vou vir aqui para a direita. Vou entrar com 25. E dar Enter. Eu vou descer aqui e parar aqui. Vou apertar ESC. Sair de Line. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. E vou clicar na Center Line. E clicar aqui do lado. Aqui é 55. Enter. Eu vou continuar aqui. Vou afastar um pouco a tela. Vou apertar o botão do meio do mouse. E rolar a tela para o lado. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui neste Endpoint. Esta dimensão aqui é 121. Então está horizontal. Vou digitar 121. Enter. Eu continuo em Line. Vou descer um pouco aqui. E vou apertar ESC e parar. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. E vou clicar na Center Line. E vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão. O diâmetro é 45. E o próximo é 38 por 35. Vamos voltar. Então aqui é 45. Enter. Já está no comprimento. Vou clicar em Line. Vou apertar o botão do meio do mouse. E levar um pouco para o lado. Vou clicar neste Endpoint. Então esta dimensão aqui é 35. Enter. Eu vou descer. Vou clicar aqui. E fazer a outra linha aqui. Esta dimensão próxima aqui é 50. Enter. Vou afastar um pouco com o rolete. Então vou descer aqui até a origem. Aqui é o final já do nosso eixo. Vou clicar no eixo. E vou vir aqui e vou fechar aqui no início. Clicar aqui no início. Vou apertar ESC. Vamos ver no PDF estes diâmetros aqui. Então aqui eu tenho 45 e 33. Vamos voltar. Então vou clicar aqui com o botão do meio do mouse. E apertar, segurar e levar a tela para o lado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui na Center Line. E vou clicar aqui embaixo. Eu vou entrar aqui com 38. Enter. Vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui na Center Line. E clicar aqui do lado. Aqui é 33. Enter. Então aqui está feito o nosso sketch. Está deste modo. Vou clicar com o botão do meio e levar para o lado. Então está fechado. E eu tenho aqui a Center Line para ser usada no Revolver. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Eu vou clicar aqui em Revolver. Então note que ele já pega tudo. Ele faz todo o contorno para mim. Usando a Center Line que nós fizemos. Então aqui tem um Profile. E tem um Axis. Que é a Center Line. Está 360 graus. Vou dar OK. Então aqui está pronto o nosso corpo do eixo. Eu vou clicar em Home novamente. E vou salvar. O primeiro Save. Ele vai pedir nome. Então eu vou clicar aqui na nossa pasta. Que está organizado. Que nós fizemos no primeiro vídeo. Então eu vou clicar aqui no item 5. Gear Shaft Diâmetro 45. E vou salvar aqui com o nome. Só que antes para ficar mais fácil. Eu vou copiar aqui. Então eu vou clicar. Mais um clique. Selecionar aqui. Ctrl C. Vou clicar no vazio. Clicar duas vezes. E vou entrar com o nome aqui. Ctrl V. E vou salvar. Então aqui está pronto. O nosso corpo inicial. Vamos ver no PDF. Para continuar. Agora eu vou fazer. Esse rasgo de chaveta. Tom dimensional está aqui. E é nesta face aqui da peça. No diâmetro de 45. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou fazer um plano. Nesta face aqui do diâmetro. Então eu vou clicar aqui em Plane. Eu vou expandir aqui. A origem. Eu vou passar aqui o mouse. Aqui no XZ. Vou clicar. E vou clicar nesta face aqui. Então ele faz o plano paralelo. Com o plano XZ. E na face do diâmetro de 45. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar neste plano. Ele ajusta a vista para mim. Eu vou ajustar aqui com o roleto do mouse. Vou clicar aqui em retângulo. Na seta. E vou clicar aqui em Slot. Center to Center. Vou passar aqui no eixo. Vou clicar aqui. Começar meu slot. Vou vir aqui para a direita. Então o centro aqui. Vamos confirmar no PDF. É 36. Vamos voltar. Então aqui vou deixar sobre a linha. Do eixo. Vou digitar 36. E dar Enter. E vou expandir o meu slot. Abrir o mouse. O raio aqui do slot é 7. Então vou entrar aqui com 7. Enter. Então o que ele fez aqui com 7? Ele fez o diâmetro de 7. Então vou clicar duas vezes em 7. E aqui é 14. Então agora está correto. De acordo com o PDF. Vamos ver no PDF. Esta dimensão aqui é 7.3. Vamos voltar. Então vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no arco. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 7.3. Enter. Então está feito o nosso slot. Só vamos confirmar aqui uma coisa. Vou clicar aqui em mover. Então falta aqui uma restrição. Na origem. Então eu não consigo aqui enxergar a origem. Do inventor. Se eu passar o mouse aqui. Ele mostra para mim. Está aqui. A origem está lá. Eu poderia também aqui clicar com o botão direito. Clicar em slash graphics. Aí eu veria melhor a minha origem. Vamos ver aqui. Eu vou clicar aqui em horizontal. Vou clicar no centro do arco. E vou clicar na origem. Então agora está restrito. Vou apertar ESC e sair da restrição. Vou clicar neste outro centro e mover. Então agora está tudo restrito. Totalmente restrito. Vou clicar aqui em finish sketch. Vou clicar em extrude. Ele já seleciona sketch. Já estava selecionado. Vou mudar aqui para cut. Então ele vai para dentro. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui. Do corte AA. É 5,5. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 5,5. Confirmando aqui está cut. Vou dar ok. Então está feito este raso de chaveta. Vou clicar aqui em home. E vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer este outro raso de chaveta. Então tem a dimensão de 35 e o raio de 5. E tem aqui o corte BB. Vamos voltar para o inventor. Então aqui vou ter que criar outro plano aqui nesta face. Então vou esconder este plano. Eu vou clicar no plano com o botão direito. Clicar em visibility. Vou clicar aqui em plane. Vou passar o mouse aqui no plano XZ. Clicar. E vou vir aqui e vou clicar nesta face. Então está criado o plano na face do diâmetro de 33. Vou clicar em sketch. Vou clicar no plano. Vou clicar aqui. Ajustar com o mouse. O rolete. Então deixar desta maneira. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar no eixo. E fazer uma circunferência. Então o raio é 5. O diâmetro é 10. Enter. Vou clicar aqui em line. Vou passar o mouse aqui. Pegar o quadrante. Ele sair com a linha horizontal. E clicar nesta aresta. Então ele interrompe o comando line. Eu vou clicar aqui novamente. Reiniciar o comando. Vou descer aqui. Eu vou passar o mouse aqui. E pegar o alinhamento. Então ele sai alinhado. Eu vou clicar. E vou clicar aqui no quadrante. Tangente. Vou clicar. Vou apertar ESC e sair de linha. Vou clicar em trim. Vou cortar aqui o círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no centro do arco. E vou clicar aqui nesta aresta. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 35. Enter. Vou apertar ESC e sair de dimensão. Vou clicar aqui no arco. Então está deste modo. Eu vou clicar aqui em tangente. Vou clicar no arco. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em horizontal. E clicar nesta linha. Então aqui falta centralizar o arco. Então vamos ver aqui a origem do evento. Está aqui. Eu não consigo ver. Então vou clicar com o botão direito. Clicar em SLASH GRAPHICS. Então agora eu consigo localizar aqui a origem. Vou clicar aqui em horizontal. CONSTRAIN. Vou clicar no centro do arco. E vou clicar aqui na origem. Então está centralizado. As linhas ficam todas escuras. Então agora está centralizado. Vamos ver aqui esta linha se está fixa também. Então está pronto o sketch. Vou clicar aqui em FINISH SKET. Vou clicar em EXTRUDE. Ele já selecionou o sketch. A dimensão aqui é 5 para dentro. Então vou clicar em CUT. E vou entrar com a dimensão de 5. E vou dar OK. Então está pronto o rádio chaveta. Vou clicar em HOME. Vou clicar aqui no plano com o botão direito. Clicar em VISIBILIDADE. E vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer este alívio aqui. Da saída da rosca aqui. Então tem o corte CC. Tem a distância de 18. E o canal com 2. E o diâmetro 42,8. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em START 2D Sketch. Vou selecionar aqui o plano. Então clicar no XY PLANE. Vou clicar com o botão direito. Clicar em SLICE GRAPHICS. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui na seta em SLOT. Vou clicar em RETANGLE TO POINT. Vou clicar aqui e vou vir até a face aqui do eixo. E vou clicar aqui nesta borda. Vou afastar. Vou clicar em LINE. Vou clicar aqui na origem do Inventor. Vou fazer uma linha que vai ser a minha CENTERLINE. Para fazer o REVOLVE. Então vou clicar nesta linha. Clicar em CENTERLINE. Vou clicar em DIMENSÃO. Vou clicar na CENTERLINE. E vou clicar aqui nesta linha. E clicar aqui fora. Então aqui é 42,8. ENTER. Vou clicar aqui nesta aresta. E vou clicar aqui no endpoint do retângulo. E clicar aqui em cima. Aqui é 18. ENTER. Eu vou clicar aqui neste canto do retângulo. E mover para este lado. Vou clicar em DIMENSÃO. Vou clicar neste endpoint. E clicar neste endpoint. Clicar aqui em cima. Aqui é 2. ENTER. Vou apertar ESC. Sair de DIMENSÃO. Vamos clicar nesta linha. Ver como é que está. Então está fixo aqui. Ele mostra o ícone de fixo. Está aqui. Então está pronto o meu sketch. Vou clicar em FINISH SKET. Vou clicar em REVOLVE. Ele já pegou. Como tem o eixo feito. Ele já pega e já faz o REVOLVE para mim. Eu só vou mudar aqui para CUT. Vou clicar aqui nesta face do cubo. E aproximar. Então está deste modo aqui o meu REVOLVE. E vou dar OK. Então está feito o alívio. A saída da rosca. Vou clicar aqui em HOME. E vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer esta ranhura. Que é para esta arruela de trava aqui. Que vai ter a porca KM para travar o rolamento. Vamos voltar para o PDF. Então tem a dimensão de 6,2. Tem o raio de 3. E a distância de 21. Eu tenho uma dimensão de 42 aqui. Vamos voltar para o Invento. Então vou clicar em START 2D Sketch. Vou clicar no plano XY. Vou clicar com o botão direito na tela. Clicar em SLICE GRAPHICS. Vou apertar F7 também. É a mesma coisa. Então vou clicar. Vou aproximar. Vou clicar em CIRCULO. Vou clicar aqui nesta aresta. E fazer o meu CIRCULO. Então aqui o diâmetro é 6. ENTER. Eu vou clicar em Linha. Vou clicar aqui no quadrante. Do CIRCULO. Vou clicar aqui nesta aresta. Ele encerra aqui a linha. Continua disponível. Vou clicar de novo. Vou clicar aqui em cima. E vou clicar aqui neste quadrante. Vou clicar em TRIM. Vou cortar aqui o excesso. E cortar aqui dentro. Então aqui está com 6. Eu vou clicar em DIMENSÃO. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar aqui neste canto do arco. Clicar aqui em cima. Então aqui é 21. ENTER. Vou apertar ESC. Vamos mover aqui para ver como é que está. Então aqui falta uma tangência. Vou clicar em TANGENTE. Vou clicar nesta linha. E clicar no arco. Agora está todo restrito. Está pronto o meu SKETCH. Vou clicar em FINISH SKETCH. Vou aproximar aqui da ponta do eixo. Vou clicar em EXTRUDE. Ele já pegou o meu SKETCH. Vou selecionar aqui SIMÉTRICO. A dimensão aqui é 6,2. Vou mudar aqui para CUT. Então está deste modo a minha ranhura. E vou dar OK. Então está feita aqui a ranhura para o anel de trava. Vou clicar em HOME. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer aqui esta rosca M45 por 1,5. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em TREAD. Vou aproximar aqui. Vou clicar nesta face para fazer a rosca. Então ele já pega o diâmetro e já seleciona a dimensão para mim. Então vou só selecionar aqui o passo da rosca. Então vou clicar em M45 por 1,5. E vou dar OK. Então ele mostra a rosca no Inventor deste modo. Uma representação sombreada. Eu vou clicar em HOME. E vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer este chanfro aqui 1 por 45. São duas vezes. Então é uma neste canto. E outra neste canto. E depois aqui eu tenho um chanfro de 0,5 por 45 nos outros cantos. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Chanfro. Vou entrar aqui com a dimensão de 1. Vou clicar em ADD. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar nesta aresta. E vou dar Aplicar. Porque eu vou continuar com a janela disponível. Vou mudar aqui para 0,5. Vou clicar em ADD. E vou selecionar as outras arestas. Vou clicar nesta aresta. Clicar nesta aresta. Clicar nesta aresta. E clicar nesta aresta. E dar OK. Vou clicar em HOME. E salvar. Agora eu vou adicionar o material na peça. Então vou clicar aqui na seta. Em Generic. E vou selecionar aqui Steel. Em Steel. Vou clicar aqui em Plate na seta. E vou selecionar aqui. Digitar C. Para chegar próximo do que eu quero. E selecionar aqui Chrome Polished. E deixar a peça deste jeito. Então está com esta aparência. Vou clicar em HOME. E vou salvar. Então aqui está pronto o eixo com diâmetro de 45. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like. Curta o meu canal. Compartilhe. Se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Clique no YouTube em Valeu ou Supertanks. E faça uma doação de qualquer valor para o canal. Isso vai me ajudar muito. Obrigado. Até o próximo.